No primeiro tempo a gente se manteve organizado, começou bem, teve volume de jogo, não criamos muitas chances de gol, mas rondamos a área, tivemos algumas situações de cruzamento, escanteios, faltas laterais, mas não foi no geral um bom primeiro tempo. No segundo tempo voltamos mais agressivos, fizemos algumas mudanças táticas, a entrada do Renatinho foi boa pelo lado esquerdo, tivemos muito mais volume e aí os últimos 20, 25 minutos foi um massacre, criamos várias situações, poderíamos ter feito o gol tranquilamente e teve aí a jogada final que poderia culminar com a nossa vitória, que seria muito justa, mas infelizmente o Kaká era o primeiro batedor, quero até deixar bem claro isso, a gente treina essas coisas, não é uma coisa da minha cabeça que eu tiro lá e decido, estava decidido, Kaká era o primeiro, o Vaninho é o segundo e o Alain é o terceiro batedor. Infelizmente, poderia ter feito, errou, tem todo o nosso apoio e tem o terceiro de quarta-feira e já se recupera. O futebol é assim mesmo, aconteceu com o nosso parceiro, perdeu o penalti, mas eu creio que a gente ainda vai dar muita alegria à torcida do Baraúna. Da Silva, você escolher o cara do jogo pela equipe da 95, você acredita que faltou o que para essa sua superioridade técnica transformar em gol? Fazer gol, acho que a gente teve a oportunidade no final, mas a gente sabe que futebol não é do jeito que a gente quer, a gente sabe que também tem que melhorar muito, mas eu creio que vamos trabalhar bastante aí para que a gente possa dar a volta por cima. Qual a sensação de ter a bola do jogo nos pés e não conseguir o êxito? A sensação de que é uma vitória que a possibilidade estava ali nos meus pés, mas a gente trabalha em grupo, acredito que o grupo está do meu lado, a gente apoia um ao outro, isso aí não vai me abalar, o próximo pé não tiver eu estou lá tranquilo para bater. Desculpa! Desculpa! Um desculpa! O que é isso?